E aí galera, beleza, tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal pessoal, olha que bacana, hoje o especial do dia vai ser, um pouco a missão e veja o que acontece, vamos lá pessoal, vamos ver que a gente consegue terminar na torre da fortuna do Angleburg Part 2, vamos, 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 um pouco, Vamos ver, vamos ver, vamos brincar com a sorte um pouco, apenas amarelas, vamos lá, vamos lá, quando eu chegar no 5 eu falo, Adolita Lipiti, olha, 300 penas amarelas, ABCDE, ô meu Deus do céu, vamos nessa, opa, o tio que tá bombando, o tio que tá bombando, então vou pegar esse chapéu, já tem um chapéu de abóbora, eu não queria essa pérola, bem, já aqui, você viu, eu perdi pessoal, vamos perder então, Uh, o inflaporco, tchau tchau porco, tchau tchau, e se você tá chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal da Tuda, olha, mais uma pérola negra, um inflaporco, Vamos ver que a gente tá adora, se ela já comeu bem, se ela tá bem gordinha, vamos ver, daqui 40 minutos tem que alimentar ela, então vamos pra missão de Zarya. Pessoal, vocês viram agora o nosso vídeo novo aqui sobre música do Boi, estamos colocando um vídeo por dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Eita, pessoal, essa aqui tem que passar, faz horas que eu tô preso nela, não consigo, eu tenho de abaixar fone no buraco. Tchau tchau, tchau tchau. Pessoal, olha o vinho Mas como vai dar uma tcheca Para ver, sim Ai, meu Deus do céu Pessoal, não sei o que eu queria, mas não fiz. Vamos lá para a próxima Essa missão é uma discussão e vai muito bem usar roupinhas especiais. Olha, eu vou jogar a diferença ali, eu posso fazer bem pra ver aqui já. Olha lá, bomba. Tem um livro pra gente. Aqui, está em barulho. Vamos lá, vamos fazer aqui, aqui já deu. Olha aqui. Vai, bomba. Bum. Ah, me sobrou o Terence. Ai, agora ficou sem som. Não sei o que aconteceu. O que eu tenho que fazer? Eu não vou conseguir, porque eu tenho que... Olha, bomba, botar, bolas, catapumbas. O que aconteceu com o Terence? Eu preciso conversar com vocês e soltei a tecla. Bem, vamos de novo. Temos que usar poucos pássaros no começo pra gente chegar ao olho do Red. Pede. Ah, anúncio. Uh, anúncio. Sai, anúncio. Tchau, anúncio. Tchau, anúncio. Tchau, anúncio. Então, vamos lá.